Olá, queridos alunos e queridas alunas, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Edgarda Brito, vou estar aqui convosco durante algumas semanas para trabalhar nos conteúdos do quarto ano. Mas vocês já sabem também que no ano passado não terminaram em trabalhar todos os conteúdos. Vocês sabem que no terceiro trimestre não tiveram aulas. Pois bem, então nós vamos dar continuidade com esses conteúdos. E já sabes, deves preparar os teus materiais para que possamos trabalhar de uma forma mais tranquila. E também não te esqueças das recomendações do Ministério da Saúde. Já sabes que deves lavar sempre as mãos. E também usar álcool gel quando tocares em algum superfície. E não te esqueças de usar máscaras nos lugares públicos. Só assim podemos combater esta pandemia e voltarmos de uma forma mais tranquila à escola. Agora sim, nós vamos começar a nossa aula. Hoje, a nossa aula será uma aula de Ciências Integradas. É, pois é. Vamos falar dos animais e classificá-los quanto à alimentação. Também vamos fazer referência à cadeia alimentar. E vais descobrir muitas coisas interessantes nesta aula. E vamos começar. Temos aqui o tema que a professora já referiu. E vamos ver a imagem seguinte. Já sabem que devem ter presente sempre o vosso material. O livro do ano passado. Não te esqueças. E vamos agora ver. É a página 63. A partir desta página, vamos falar sobre os animais. E vamos observar agora estas imagens. Lindas imagens. Observem. E já repararam que temos ali um grupo? Uma população. E de que grupo se trata? Muito bem. Os animais. E observem bem. O que é que estão a fazer? Já observaram? O que é que esses animais estão a fazer? Vamos lá ver. Sim. Estão a comer. Estão a comer. E reparem. De que é que estão a alimentar-se? O que é que estão a comer? Da mesma coisa? De certeza que não. Então, vamos lá. Digam-me. Vamos observar a primeira figura aqui. O cão. Está a alimentar-se de quê? Aqui nós temos um cão a alimentar-se de ração. Ração é um tipo de alimento artificial. Que é feito a partir da mistura de vários outros alimentos. Para se obter a ração. Que é muito rica em proteínas. Também em vitaminas. E vamos ver a imagem seguinte do meio. Muito bem. Temos aqui vacas. Vacas alimentarem-se de ervas. Ah, elas adoram ervas. Muito bem. Podem alimentar-se também de outras coisas. E vamos descobrir mais à frente. E vamos ver aqui. E já viram? As galinhas alimentarem-se de grãos. Pode até ser milho ou feijão. Outros grãos. Não é? Interessante. Estão a ver como eles se alimentam de forma diferente? E vamos ver a última figura. O leão. O rei. Não é? De que ele está a se alimentar? De carne. Está a devorar. Não é? Qualquer animal que ele deve ter capturado. Caçado. Ok? Então, temos aqui um grupo de animais com formas de alimentação diferentes. Ok? Então, vamos lá ver. O cão alimentar-se de ração, que pode ser um alimento tanto de origem vegetal e de animal. As vacas que estão a alimentar-se de ervas. As galinhas, grãos. E o nosso amigo leão, carne. Muito bem. E agora, vamos ver a figura seguinte. Não é uma figura, mas é um texto. Ok? Então, vamos lá ler esse texto. Classificação dos animais quanto à alimentação. A alimentação dos animais é muito variada e está relacionada ao meio que vivem e às condições do sistema digestivo de cada um. Isto porque o nosso corpo e o nosso sistema está preparado para determinado tipo de alimentação. Como vocês devem ter reparado, os animais alimentam-se de forma diferente. Isto tem a ver muito com a nossa estrutura, porque nós pertencemos ao grupo dos animais também. E a estrutura do nosso corpo é que nos permite ter uma alimentação diferente. O nosso sistema digestivo. Já viram o que é a digestão? Que é a transformação de alimento ao longo do nosso sistema digestivo. E o sistema de um leão não é igual ao sistema de uma galinha. Não é? Então, são diferentes. É por isso que o tipo de alimentação varia nesses casos. Está bem? Então, vamos lá continuar. Alimentam-se de folhas, raízes, grãos, carne de outros animais e cadáveres. Ok? Então, vocês estão a ver? Cada animal tem o seu tipo de alimentação. Uns alimentam-se de carnes, outros grãos, outros ervas. Assim sucessivamente. Entendido? Então, agora vamos ver. Aqui estamos a classificar os animais. Temos aqui animais carnívoros. A própria palavra carnívoro, o que é que tem a ver com o quê? Tem a ver com carne. A palavra carne está relacionada à palavra carne. Então, o que é que isso quer dizer? Os animais carnívoros alimentam-se de carnes de outros animais. Por exemplo, temos aqui o caso do leão. Ele alimenta-se de outros animais. Ou seja, de carne de outros animais. Entendido? Já viram porquê que o leão é carnívoro? Existem outros animais carnívoros. E vocês conhecem outros animais carnívoros? Ah, muito bem! Temos vários animais que são carnívoros. Temos ainda tigres. Nós em Cabo Verde não temos tigres, não é? Temos o gato também, o cão, não é? São carnívoros. Podem comer carnes. Está bem? Então, vamos lá continuar e ver a outra classificação. Herbívoro. Ou herbívoros. Neste caso, os animais herbívoros. Temos aqui os animais a comerem ervas. E, por isso, são designados, ou seja, pertencem ao grupo de animais herbívoros. Porque alimentam-se de ervas. Neste caso, temos vacas. Podíamos ter também cabras, ovelhas e outros animais que se alimentam de ervas. E pertencem ao grupo dos herbívoros. E vamos continuar com a próxima imagem. Animais granívoros. Alimentam-se essencialmente de grãos. E também tiveram oportunidade de ver, logo no início, a galinha e as outras aves. Neste caso, pato, pombo. Também alimentam-se de grãos. São animais granívoros. Muito bem. E continuando. Animais omnívoros. Alimentam-se tanto de vegetais como de carne. Nosso grupo. Nós pertencemos ao grupo dos omnívoros. Alimentamos-nos tanto de carne como de vegetais. E tu gostas de vegetais? Ah, eu gosto muito de vegetais. Também gosto de carne. Mas prefiro mais vegetais. Então vamos lá ver a próxima imagem. A próxima imagem, não é? Também, de uma forma ou de outra, vai nos falar da alimentação. Já repararam a imagem? Reparem. E o que é que estão a observar nesta imagem? Ah, um animal a tentar caçar o outro para poder se alimentar. Não é? Muito bem. E vamos reparar bem. Aqui temos um tigre a tentar caçar uma zebra. Não é? E por quê? Porque ele precisa de se alimentar. E no ecossistema, assim é que funciona. Os animais procuram, de uma forma ou de outra, sobreviver para poder manter a espécie. Ok? E vamos ao texto seguinte. No ecossistema, os seres vivos necessitam de substâncias com as quais possam desenvolver-se e alimentam-se de formas diferentes. Ou de diferentes formas. Os seres vivos, como por exemplo, os animais que se alimentam de plantas ou de outros animais, são considerados seres consumidores. As plantas são consideradas seres produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento através da realização de fotossíntese. Vocês repararam que estamos aqui a falar do ecossistema? O ecossistema, não sei se vocês já ouviram falar desta palavra, o que quer dizer ecossistema? É a relação que existe num determinado meio entre os seres vivos e os seres não vivos. Para que a vida, tanto dos seres vivos e também a preservação dos seres não vivos, não é? Possa continuar de uma forma saudável, não é? Ali no ecossistema, nesse ambiente, todos os seres vivos ajudam-se uns aos outros. Para que possa haver a continuidade da vida nesse meio, não é? Por exemplo, temos num lugar, num meio, onde os animais precisam da água, que é um ser não vivo, precisam da luz, precisam do ar, do vento. Por exemplo, uma planta também que é um ser vivo, precisa disso para produzir alimentos, para poder alimentar um outro ser vivo. Pode ser um herbívoro, que come frutas, que come raízes, estão a ver? Então, essa relação saudável, não é? Que nós temos aqui no ambiente, é que nos dá origem ao ecossistema, está bem? Então, nesse ecossistema, os seres vivos precisam sobreviver, de uma forma ou de outra. É por isso que eles caçam os outros animais, capturam os outros animais para se alimentar. Ok? Então, vejam aqui. Esses animais que procuram os outros animais para se alimentar, são chamados de consumidores. Porque eles consomem, não é? Sentem-se fogo e procuram logo algo para comer. Pode ser algo vegetal ou animal, não é? As plantas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Claro, quando realizam a fotossíntese. Entendido? E agora vamos à próxima imagem. Observem o cenário. Já observaram? Viram os alimentos que estão lá? Ok? Todos eles são seres vivos. Repararam? E vamos ver, vamos tentar compreender o que é que se passa ali. Observem outra vez. E conseguiram decifrar? Muito bem! E agora a professora vai vos ajudar a decifrar melhor. Eu sei que vocês são inteligentes e já, de certeza, conseguiram descobrir alguma coisa. Aqui nós temos a nossa amiga planta, não é? Que vimos que é o ser produtor. Não é? Produz alimentos. E logo de seguida temos a zebra. E qual é a intenção da zebra aqui? O que a zebra quer fazer? Alguém sabe? Ah, pois, a zebra quer comer a planta. É herbívoro. É um animal herbívoro. Não é? E a seguir a zebra. Atrás da zebra, vem um outro ser. De que ser se trata? Observem. Já viram? Um animal que pretende comer a zebra. E esse animal é um herbívoro também? Não! É um carnívoro. Muito bem! E reparem! Aqui temos uma sequência interessante. A planta que é produtor. A zebra, logo que come a planta, torna-se um consumidor. Aliás, é um consumidor. E o leão que vai comer a zebra também é um consumidor. Claro, esses consumidores estão na posição diferente. Primeiro, segundo consumidor. Ok? Esta relação que vocês estão a ver entre os animais, que procuram outro para se alimentar, assim sucessivamente, damos o nome de... Alguém sabe? Reparem essa sequência. A zebra procura a planta para comer, para poder satisfazer. O leão atrás da zebra, para comer, satisfazer. Temos uma sequência de consumidores. Não é? E poderia até aparecer um outro animal atrás do leão. Então, esta relação alimentar, damos o nome de... Cadeia alimentar. Entenderam, meninos? Cadeia alimentar. Então, vejam lá. A este cenário dá-se o nome de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É a relação de alimentação existente entre os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Repararam, meninos, que essa relação faz com que um ser seja alimento para o outro. Reparem, a planta, o ser vivo produtor, que produziu o seu próprio alimento, porque não precisou de nenhum outro ser para se alimentar. A não ser os seres não vivos, o sol, para produzir o seu alimento. É alimentar, ou seja, é consumido pela zebra, que também vai ser consumido pelo leão. Então, este cenário todo, damos o nome de cadeia alimentar. Entendido? E vamos continuar. Liguem os animais ao tipo de alimentação. Aqui temos um grupo de animais. Raposa, vaca, coelho, porco, pato. Do outro lado, temos hominívoro, carnívoro, granívoro, carnívoro, herbívoro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ligar esses animais ao tipo de alimentação a que pertencem. Está bem? Então, vamos lá. Mãos à obra. E já terminaram? Claro. Sim, eu sei que já terminaram. Então, vamos lá, coração. Raposa. É um animal hominívoro, granívoro, carnívoro ou herbívoro? Vamos lá ver. Muito bem. Muito bem, meninos. É um animal carnívoro. E já ouviram muitas histórias da raposa. Matreira, que caça os seus amigos para se alimentar, é claro. É a tal história da cadeia alimentar. Vocês vão ver? Ok, então vamos lá. Vaca. Exatamente. A vaca é um animal herbívoro. Alimenta-se de ervas. Também pode alimentar-se de frutas, de raízes, de folhas, etc. Muito bem, meninos. Vamos lá continuar. Coelho. Muito bem. Há muitos meninos que têm coelho em casa. Têm vaca também. Então, coelho alimenta-se de ervas. Tal como vaca. Mas também pode alimentar-se de grãos. Têm de rações que são feitas com plantas. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Porco. Omnívoro. Meninos, o porco pertence ao grupo do omnívoro. Nós também. Mas nós não somos porcos. Não se preocupe. Só que nós temos a mesma base de alimentação do que porcos. Alimentamos de vegetais e de animais. Está bem? De plantas e de carne. De peixe e de outras coisas. Por isso é que nós somos omnívoros. Está bem? Alimentamos tanto de alimentos de origem vegetal, como de alimentos de origem animal. Entendido? Então vamos lá. E o nosso amigo Pato? O patinho. Muito bem. Alimenta-se de grãos. Tal como galinha, pombo. Alimentam-se de grãos. Muito bem, meninos. Fizeram um belo trabalho. E agora vamos para o exercício seguinte. Atenção. Construam uma cadeia alimentar com os seguintes alimentos. Gato, rato, milho. A primeira cadeia alimentar. Reparem que nós temos aqui três alimentos. Gato, rato, milho. Como nós vimos na outra cadeia, o primeiro elemento que aparece numa cadeia é um produtor ou um consumidor. Muito bem. Um produtor. E você já sabe que o produtor é sempre uma planta. Ok? Uma planta. E depois do produtor, seguem os consumidores. E agora, atenção! Construam a primeira cadeia alimentar. E conseguiram? Já vamos fazer a curação. Vamos ver agora a segunda cadeia alimentar. Temos raposa, cenoura, coelho. E vão tentar seguir a mesma lógica da primeira cadeia. Na primeira cadeia, eu falei há pouco do produtor. Tem que ser sempre um elemento de origem digital. Ou seja, uma planta. E a seguir, vêm os consumidores. Então, vamos lá. Agora, construam a segunda cadeia que logo vamos fazer a curação. E conseguiram? Eu sei que conseguiram. É muito fácil. Então, vamos lá, curação. Preparem-se. Então, vamos lá. Na primeira cadeia, quem é o produtor? Quem é que vem primeiro? Quem, meninos? Quem? Muito bem! O milho. Por que o milho vem primeiro? Porque ele é um produtor. É uma planta. Tem que vir sempre primeiro. Entendido? Então, vamos lá. Milho. E agora? O milho já está aqui. Desses dois animais, quais deles preferem comer milho? Muito bem! O rato. O rato. E, logicamente, o rato, que é sempre seguido pelo gato, pelo seu amigo, grande amigo, gato. Vocês estão a ver? Então, temos aqui a lógica da cadeia alimentar. Milho, que é comido, que é comido pelo rato. E o rato é comido pelo gato. Vocês estão a ver? Essa é a relação alimentar entre esses três alimentos. E vamos à segunda relação da cadeia alimentar. O que é que vocês puseram? Muito bem! E por que é que puseram a cenoura? Por quê? Ouvi alguém dizer. Ah! Correto! Porque a cenoura é uma planta. É um produtor. Por isso, deve vir em primeiro lugar. E depois da cenoura, vamos ver um animal que gosta muito da cenoura. Muito bem! O nosso coelhinho gosta muito da cenoura. Toda a gente sabe disso. Sei que vocês sabem. E a seguir, é óbvio, vem a sua querida amiga raposa. E já viram? Construíram duas cadeias alimentares. Então, vamos lá ver a relação agora na segunda cadeia. Cenoura produtor é comido pelo coelho que vai ser comido pela raposa. Muito bem, meninos! A professora gostou muito do vosso trabalho. E vamos continuar agora. Qual é o produtor da primeira cadeia? A professora já tinha feito a referência do produtor. então agora basta recordar ou verem lá no vosso caderninho o que é que vocês escreveram. Qual é o produtor tanto da primeira cadeia como da segunda cadeia? Se lembram? Então vamos lá! O produtor da primeira cadeia? Milho! Se lembram? E da segunda cadeia? Exato! Cenoura! A questão 2 Que nome se dá aos seres vivos que dependem um do outro para se alimentar? Os seres vivos que precisam do outro para se alimentar têm um nome específico dentro da cadeia alimentar. Que nome se dá? Exatamente! Consumidor! Muito bem, meninos! Vocês merecem palmas! Gostei muito! E vamos ao trabalho seguinte! O trabalho que a professora vai vos dar é para fazerem em casa para praticarem em casa E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no vosso manual do ano passado tá bem? E vão completar o quadro que está ali na página 64 Meninos! Não se esqueçam! O vosso manual do terceiro ano Peguem no vosso manual abram na página 64 e preencham o quadro Então, meninos o que é que nós vimos? na aula de hoje vamos lá ler Na aula de hoje revemos os seguintes conteúdos Animais quanto ao tipo de alimentação e também cadeia alimentar Então, a partir de agora vocês já sabem que os animais alimentam-se de forma diferente e por isso estão agrupados de acordo com a forma de alimentação e vimos também a relação alimentar que existe entre eles que damos nome de cadeia alimentar E assim foi a nossa aula de hoje Espero que tenham gostado Marcamos aqui o encontro para o próximo dia no Aprender e Estudar em Casa Tchau 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 Tchau